Bom, eu já tô aqui com ela pra poder conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente que tá em casa, Franciele, tem essa dúvida. Existe algum tipo de cachorro, assim, que desenvolve mais esse tipo de doença na pele? Enfim, você pode falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente? Sim, nós temos alguns pets que tem, sim, uma questão genética, tá? De ter mais problemas de pele, como, por exemplo, dermatite atópica, que é o mais comum. Então, nós temos questões genéticas, depois temos questões também ambientais, enfim, mas geralmente questões genéticas relacionadas a raças, é, Bulldog francês, Shih Tzu, é, Golden também. Então, são raças que é mais propensas à dermatite atópica, mas é um dos fatores da questão genética, mas existem outros fatores, questões ambientais, questões também, é, que vem relacionado ao ambiente, né, questões de ácaros ambientais, questões de alimentos também, que podem desencadear todo o processo alérgico, a coceira. E o que que é também a questão da dermatite atópica, né, que se a gente pensar numa questão de alergia à cutânea, né, é uma alergia que o animal tem coceira, prurido, que tem a eritema, vermelhidão na pele, aquela otite recorrente, tá? E tem também as alergias alimentares, que alguns animais também podem ter, relacionados aí também a alimentos que eles comem há muito tempo, por exemplo, também. Ou simplesmente um alimento aí, que ele de repente come, que ele não era acostumado a comer, e pode desencadear também o processo. Então, a gente tem dessas duas formas. Tem algum tipo de alimento, assim, específico, que acaba trazendo isso ou, como você disse, né, depende do animal, do alimento? Isso depende muito. Por exemplo, a gente vê muito o frango, tá? Porque o frango tá presente em vários alimentos, na ração, nos petiscos, sachê. Então, assim, o animal acaba comendo frango de forma frequente, tá? Na alimentação. Então, é uma proteína frequente de alergia. Outras também que a gente vê com um potencial mais alergênico, também, é a carne bovina, também, e trigo. A gente também vê uma frequência maior. Mas tem outros alimentos aí também, o ovo, o leite, isso a gente tem teste alérgico, que é cutâneo, que a gente consegue ver a sensibilidade no animal a esse alimento. E não só alimento, mas também a esses alérgicos do ambiente, né? Por exemplo, da poeirinha doméstica, do travesseiro, da cama, tá? Então, isso a gente consegue detectar em testes cutâneos que são iguais de humanos, tá? É igual mesmo. E olha só, eu sei que já tem pergunta pra gente, que esse é um assunto, né, que interessa muita gente, tá ligada aí aos pets, a gente quer cuidar, né, realmente, pra eles não sofrerem. Então, a gente tem uma mensagem aí, uma pergunta, né, Fer? Pessoal de casa, olha só, a Maria que mandou, esse é o meu cachorrinho, ele tem muita alergia, não sei o que provoca essa alergia. Inclusive, agora eu estou passando pomada nele, queria saber o que causa essa alergia no corpo dele, é uma razão, enfim, ela quer saber, né? Porque, assim, tá aparecendo, acho que ela tá tratando, tá voltando, tem que ver também se ela procurou já, né? Um especialista no assunto, né, pra poder saber. A gente sempre recomenda procurar um especialista, um dermatólogo, mas existem vários fatores. Desde uma alergia à picada, à saliva de pulga, tá? Até pulga pode desencadear um processo. Desde aí, de uma alergia ao alimento, alguma proteína e, principalmente, a questão de ácaros ambientais. Esse é o mais comum que tem, porque os animais estão ficando no nosso ambiente, né? Então, estão dormindo com a gente, ficando no nosso sofá. Então, assim, não tem como a gente eliminar os ácaros ambientais, tá? A gente diminui, mas a gente consegue aí detectar o que realmente pode estar causando nesse animal a alergia, né? Por exemplo, esse ácaro, né? Então, a gente tem meios pra diminuir um pouquinho aí os ácaros no ambiente, por exemplo, aspirador de pó, passar pano úmido na casa. E também, através, por exemplo, de teste alérgico, a detectar e entrar aí com vacinas específicas. Doutora, e pra quem já, né? Como assim, o caso da Maria, que o cachorrinho já tá apresentando aí essas alergias, quais são os tratamentos, assim, mais comuns? Precisa tomar algum tipo de medicamento? Como é que funciona aí esse tratamento? Então, nesse caso, a gente precisa ver o que a gente faz. No caso, o dermatólogo avalia a pele, vê todo o histórico do animal. Avalia também se tem aí um sobrecrescimento que a gente fala de bactéria, malassésia, que fazem parte da microbiota, mas tá alterado por todo esse processo, tá? E a gente vai tratar, vai tratar diretamente pensando nas alergias. As alergias a gente pensa sempre por último. A gente precisa excluir outras possibilidades, tá? Porque tem doenças fúngicas, então tem as doenças bacterianas, tem as sarnas, tá? Então, a gente exclui essas possibilidades pra depois a gente pensar num animal alérgico. Porque o diagnóstico da alergia, ele é clínico, tá? Então, a gente precisa... Não tem um teste, o teste não me diz que o animal é alérgico, tá? O teste, ele... A gente geralmente utiliza após o diagnóstico, todo esse diagnóstico clínico, tá? Então, principalmente a gente precisa excluir essas possibilidades. Eu sempre falo de bichinhos primeiro, pra depois a gente ir aí pra toda essa triagem alérgica. Que eu vou nessa triagem alérgica, pode... A gente utiliza geralmente shampoos, tá? O tratamento tópico geralmente é excelente. Tratamento oral também, tá? A gente lança a mão também. E as vacinas, tá? As vacinas pensando no tratamento diretamente no que realmente tá causando o processo alérgico. Doutora, e gatinho também? Tem esse tipo de alergia? É parecido com a do cão? Ou é diferente? O gato, ele também apresenta quadros. É um pouco diferente o processo, no caso se for alergia. Ele tem a síndrome atópica felina, que é um outro nome que nós damos. E a forma, né? A sintomatologia também é diferente. O cão fica todo, a gente fala, pipocado muitas vezes. O gato geralmente tem alterações na face, no pescoço. Então, são outras lesões, né? E o gato se machuca, se traumatiza muito. Então, ele fica vermelho, apresenta placas vermelhas. Então, a partir daí a gente investiga, principalmente pulgas, né? Alimentos também causam isso no bichinho. E também a dermatite atópica. Doutora, muito obrigada, viu? Tenho certeza que as pessoas de casa conseguiram esclarecer essas dúvidas, mas é um assunto mais complexo. Então, qualquer dúvida também pode...